Olá clientes e amigos do Guarani Auto PS, é sempre com vocês trazer novidades. Semana de promoção linha Trax, e você que é dono de uma Trax, é você quem ganha. Você que está em busca aí da rabeta carenagem lateral direita para sua Trax Sky JL110-8, temos essa aqui a oferecer, produto novo, original, por um preço imperdível, viu gente? Preço, filé, vocês vão estar vendo aí. Produto novo, como eu disse, nunca foi usado, porém devido ao manuseio no estoque e por estar sem embalagem, ela acabou apresentando micro arranhões, são arranhões pequenininhos que não interferem em nada, dando uma lavada, um polimento com certeza, vai melhorar bastante. Então vamos conferir o produto mais de pertinho aí. Como eu disse, produto novo, original, nunca foi usado, pode ver aí que não tem marcas. Não apresenta quebras nem trincas, mas aqui eu acho que dá para ver, é um pouquinho de arranhado, tá certo? É porque geralmente a gente coloca uma carenagem sob a outra, e às vezes tendo ou não tendo a embalagem, a gente sempre coloca uma proteção de plástico isopor. Mas às vezes muitos clientes nos pedem para mandar foto, tirar foto, alguns também entram no estoque junto com a gente, manuseiam de forma errada, então acaba provocando micro arranhões, tá vendo? Mas é só coisa se for olhar com muito detalhe para ver e perceber. Mas aqui a gente gosta de ser justo com o cliente e a gente está falando isso aí para vocês. Então aí, produto novo, original, não apresenta marcas, não apresenta quebras nem trincas, foi inspecionada aí pelo Guarani Auto Peças e pelo preço de R$ 80,00, viu gente? Rabeta traseira, carenagem lateral direita, Trax Sky JL110, produto novo, original, por apenas R$ 80,00 no Guarani Auto Peças. Ficou interessado? Entre em contato já via WhatsApp, prefixo 31, fone 986485098 e adquira já a sua carenagem lateral direita da rabeta Trax Sky JL110.